Pra que tanta dor, pra que tanto ódio Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos Vamos dedicar os próximos episódios de Lembra de Angola à Guerra Civil do Congo, à Guerra Civil do Reino do Congo que quase agregou o Reino do Congo entre 1661, data da Batalha de Moila e em consequência da Batalha de Moila, até 1709 Portanto, que se arrastou uma terrível guerra civil entre as unidades políticas do Congo aquilo que já chamamos, de uma forma para simplificar as províncias, entre aspas, do Congo com os títulos dos manis do Congo com os títulos de marquesados, condados, educados e que se arrastou, portanto, por quatro décadas e que quase desagregou o antigo Reino do Congo Só a cidade de Banza Congo que se chamava São Salvador a partir de 1595 Só a cidade de Banza Congo ficou completamente despovoada a partir do ano de 1669 A partir do ano de 1669 ... Muito bem better A partir da 하나 de 16 consists de afim A partir do ano de 1660 Em contrapartida, o Soio aumentou na população. Eu tenho que consultar aqui os dados do padre Capuchinho, do prefeito dos Capuchinhos de Luanda, o Capuchinho italiano Lorenzo da Luca. Segundo os dados de Lorenzo da Luca, a cidade do Soio e o Porto do Pinda, por contraposição, aumentou e tinha nesta altura já cerca de 12 mil habitantes. E os maniçóios, imagina aqueles mesmos maniçóios do tempo de Ocão, que na altura adquiriram o título de conde, quando os outros eram duques, agora os maniçóios auto-reclamavam o título de príncipe, eram os príncipes do Soio. É evidente que eles tinham por trás deles os holandeses, que estavam quer no Porto do Pinda, quer em Boma. Portanto, Banza Congo estava completamente deserta, abandonada. Chamavam-lhe a cidade dos sinos, porque ainda havia lá os sinos das igrejas, dessa catedral que hoje é património da humanidade. E esses sinos simbolizavam algo, portanto, a ligação com os antepassados. No entanto, o povo estava esparso. Com muita frequência, a guerra civil vitimava, sobretudo, quer os agricultores, porque o Congo é um país cuja base de subsistência era, sobretudo, a agricultora, e também os artesãos, cujas famílias eram, arbitrariamente, consoante os interesses dos grandes manis, dos grandes senhores, ao longo de todo o território, eram arbitrariamente arruladas, ou para enfileirar nos exércitos, exércitos esses que já tinham muito armamento europeu, sobretudo holandês, algum português, vamos ver melhor adiante, e que se degladiavam piedosamente. Além de que, tem sido isto muito falado, também eram muitos súbditos do reino do Congo, e repito, sobretudo agricultores e artesãos, eram também arrulados para o embarque de escravos a realizar nos portos do litoral. No caso, no Porto do Pinda. Não Luanda, porque Portugal abdicou, até porque não tinha forças militares suficientes, e não só, não ocupou o reino do Congo depois da Batalha de Ambuila. Mas, muito do que está subjacente à Guerra Civil do Congo, é efetivamente uma disputa entre os grandes senhores do Congo, sobretudo para obterem maiores lucros no embarque de escravos para o Atlântico. Como não podia deixar de ser, na Guerra Civil do Congo, nós vamos assistir mais uma vez às clivagens entre as linhagens Mpango e Nelasa, essas linhagens tradicionais de muitos séculos. Continua a ser hoje discutível se o reino do Congo data do século XIV ou antes. Só a arqueologia o poderá demonstrar. Noutro episódio, por enquanto ainda só no Fragmento de História da Angola, mas um dia farei um mais protagonizado aqui no Lembra-te-Angola, veremos as migrações Congo anteriores ou pré-coloniais. Já falei, quer num episódio aqui do Lembra-te-Angola, quer também no outro, no Fragmento de História da Angola, com estes meus bonequinhos que fazem parte de um jogo de xadrez comprado no Mercado do Benfica em 1997. Eu não me relembro já se a linhagem Mpango era esta e esta era Nelasa ou vice-versa. Pango Nelasa, Lasa Pango. Ora, estas duas linhagens, por ocasião desta guerra civil, desta fragmentação ou quase fragmentação do reino do Congo, estas duas linhagens também aqui se vão fazer notar. Os grupos parentesco Mpango ou Quimpango vão se concentrar em Bula. Bula que fica no noroeste da província de Mpemba. E a linhagem Nelasa? Os Nelasa vão-se fixar em Monte Quimpango ou Monte Chimpango. Eu não sou de língua Kikongo, mas os entendidos que me tiverem a ouvir dirão como é que será a melhor pronúncia. Ou se valem ambos. Quimpango ou Chimpango? E aí o Quimpango, o Chimpango ou Monte Quimpango, situava-se no extremo leste de Mpemba. E já na fronteira com a província de Mbata, que era a província oriunda da linhagem Nelasa. Quando chegamos ao final do século XVII, por volta do ano de 1694, nós temos dois, e depois de lutas fraticidas, aliás, extremamente cruéis, eu dei-me ao trabalho na minha história de Angola de ter feito um apanhado delas, mas bem antes de mim, Henrique Abrams, nos seus trabalhos sobre o Basso Longo, e também no seu romance Misericórdia, porém, do Congo falou nisto a fundo, para já não falar de historiadores como o António Custódio Gonçalves ou o Thornton, o John Thornton, ainda faço referência, ainda chamo a atenção para as duas peças de teatro que o José Menabrante escreveu sobre a Beatriz Chimpavita. Glorioso Santo António, que tiveste a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus... Da Quimpavita ou Chimpavita, cá está mais uma vez também, não sabemos... Eu não sei a pronúncia correta, uns dizem-me que é de uma forma, outra outra... Julgo eu que se deve dizer das duas formas, com santo as diferenças dialectais ou variante linguística, mas enfim, eu vou dizer Quimpavita, mas perdoem-me àqueles que entendem que se deve dizer Chimpavita. Ora bem, não vou aqui contar com promenor todas as disputas só de príncipes, de pessoas de linhagem, de reis, de metótilas, de reis do Congo, que se foram matando uns aos outros, não é mesmo a expressão adequada, ao longo destas quatro décadas. A verdade é que em 1694, portanto estamos a seis anos do fim do século, temos dois reis no Congo, dois no tópila. Um tendencialmente nelasa, o outro tendencialmente empango, ou um tendencialmente empango, outro tendencialmente nelasa. Aquilo que é tendencialmente empango está em Bula. Bula, precisamente, como disse há pouco, em Bula, no noroeste da província de Pemba. E é o rei que se auto-intitula Dom João II, em Bula. Em Monte Quipango, ou Monte Quipango, temos um rei que é da linhagem nelasa, mas que já é da mistura com a linhagem nelasa, que é o rei Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, cujo nome, entretanto, ao longo destas décadas, tinha adquirido o nome nelasa, a linhagem nelasa tinha adquirido o nome português, que é a linhagem, que é o nome Água Rosada. Portanto, no Monte Quipango, tínhamos o rei Dom Pedro IV, Água Rosada. Portanto, de um lado, já nem sei qual deles são, de um lado temos o Dom João II, um empango em Bula, do outro lado, um nelasa, já de mistura com os empangos, que é o Dom Pedro IV, Água Rosada. Mas temos ainda um terceiro centro de onde demana o poder. O centro de Mocondo, uma localidade no noroeste do Ducado do Wando, onde residia uma velha rainha, aliás, avó do Dom António Mani Moulasa, aquele que morreu na Batalha da Moíla, que era a dona Ana Afonso de Leão, a qual é traída por os seus dois sobrinhos. Os seus dois sobrinhos são, respectivamente, Dom Aleixo e também Dom Pedro Constantino de Castro, mais conhecido pelo Quibenga, ou Chibenga, ou seja, o Valoroso. A dona Ana de Leão, sabendo que os sobrinhos a traiçoam, vai-se refugiar na corte de Quipango, na corte de Dom Pedro Água Rosada. Mas os seus sobrinhos, o único que acaba por sobreviver, é o Chibenga. O Chibenga, Dom Pedro Constantino de Castro e Sousa, há quem lhe chame Castro e Silva também, apodera-se do marquesado de Mpemba e vai beneficiar, durante algum tempo, da proteção do rei Dom Pedro IV, a Água Rosada. E, portanto, é este o ambiente, o quadro que temos pela frente e, além das consequências económicas, também é importante abordar. Tudo mais nós abordaremos nos próximos episódios. Não perca, estamos juntos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto